Boa noite, o som está bom aí atrás? Conseguindo ouvir? Legal. Bom, meu nome é Renato Maradier, eu trabalho na Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da Prefeitura de Niterói. Estou aqui hoje para presidir a 13ª audiência pública da revisão do plano diretor de Niterói. Eu tenho aqui ao meu lado a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, Verena Andréada. Tenho o representante da Secretaria de Meio Ambiente, a subsecretária Amanda Gerrô. E tenho também o diretor de Urbanismo, Fabrício Sulbeira. Como eu disse, a gente está aqui na 13ª audiência pública, ela é a última das audiências previstas nessa etapa de elaboração do plano diretor. Ainda estamos na etapa de construção do objeto, do plano, do projeto de lei, né? Do plano diretor ainda. E esta é a 5ª audiência pública da etapa de diretrizes. Foram 3 etapas. Fabrício vai fazer a apresentação aqui, vai explicar. Foram 3 etapas. Estamos desde outubro do ano passado nesse processo de revisão do plano diretor. Processo participativo. E vamos ter aqui uma abertura da Secretaria de Urbanismo. Logo em seguida, o Fabrício Sulbeira vai fazer uma apresentação aqui, de slides, sobre essa etapa de diretrizes. Enquanto o Fabrício faz a apresentação dele, quem quiser fazer uso da palavra, quem quiser escrever alguma pergunta para tirar alguma dúvida, e basta levantar a mão que uma das meninas aqui da Secretaria vai levar até vocês uma fichinha para escreverem o nome e a pergunta, se for por escrito, marcar uma inscrição para fazer a pergunta aqui na frente, utilizando o microfone do capitério de cada um de vocês. Então, a gente tem essa apresentação. Durante a apresentação, estará aberta a inscrição para fazer perguntas por escrito por uso do microfone, manifestação oral. Depois de todas as manifestações e perguntas, a fim de todas essas manifestações, as questões eram respondidas pela mesa. Está certo? Sendo assim, vou passar aqui a palavra para a Secretaria de Urbanismo, o Verano André. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos aqui nessa reunião sobre o plano diretor da cidade de Neterói. Como o nosso subsecretário Renato Barandier falou, nós vamos proceder agora a uma explicação sobre o plano, sobre as diretrizes do plano, que é a etapa que nós estamos agora consolidando, depois de mais de um ano, um ano e meio, que nós estamos trabalhando já na revisão do plano de diretor da cidade, que é um plano de 1992. Realizou-se uma adequação ao estatuto da cidade de 2002, vindo de 2004, e agora, então, estamos já desde 2015 procedendo a essa revisão do plano diretor. Eu não vou me alongar mais, porque a explicação é relativamente extensa e bastante detalhada. Eu vou passar a palavra, então, para o Fabrício Silveira, nosso diretor de urbanismo, que é o coordenador do plano diretor, e em seguida, então, Renato Barandier, contigo a apresentação. Muito obrigada. E as perguntas, então, como falou o Renato, as técnicas da Secretaria de Urbanismo aqui na frente poderão inscrevê-los para as perguntas que realizaremos as respostas em seguida. E agradecemos as sugestões e orientações e colocações dos senhores, lembrando também que vamos anunciar o site, aí está escrito o site da Secretaria de Urbanismo e do plano diretor, onde os senhores poderão entrar em contato conosco, deixando suas sugestões e opiniões para que o desenvolvimento do Niterói seja mais equânime e nós atingirmos a atenção social da cidade com esse plano. Muito obrigada. Boa noite. Acabou a altura? Vamos apresentar aqui uma... A gente fez um resumo do relatório de diretrizes, tá? São diretrizes e propostas para a construção dessa... do plano diretor, né? Da revisão do plano diretor. O plano diretor é um instrumento baixo da política de desenvolvimento urbano do município, que vocês verem, ela é a lei que dá as diretrizes básicas que vão ser sempre de subsídio para as leis complementares, né? Leis do fundo do solo, os planos urbanísticos, vão ter que seguir essas diretrizes dessa lei maior do plano diretor urbano. O processo participativo foi iniciado em 2015, com diagnóstico, foi apresentado em quatro audiências, prosseguiu em março de 2016, com a etapa de cenários, e agora, finalmente, somos apresentados diretrizes. Vamos começar recratando um pouquinho, pra contextualizar, o cenário atual no desenvolvimento urbano da cidade, que subsidiou, né, essas propostas. O município, 134 quilômetros quadrados, a população atualmente de quase meio milhão habitantes, né? 487.572. Foi dividida no plano de 92 em cinco regiões de planejamento. O norte traz a Bahia, Pernodipa, leste e Ritmoçã. E se subdividem em 52 bairros. A evolução urbana da cidade nos últimos 40 anos, ok? A gente resgata aqui a Bahia urbana da cidade como era, na época da inauguração da ponte, em 1976, ok? Naquela época, a cidade ainda se limitava, aqui a região, principalmente, perto da Bahia e região norte, ok? Centro de Caraíba, São Francisco, região norte de Palameda, Barreto. Essa é a imagem urbana da cidade naquela época, se limitava a aquelas áreas que eram próximas da marca, principalmente, de São Corrinho, e o sistema de botes que operava na época aqui. As pessoas moravam próximas do transporte coletivo, tá? As demais regiões da cidade, Pernodipa, Leste de Oceano, e ocupações dispersas, né? Basicamente, casas de veraneio, ok? Desconectadas da marra urbana da cidade. A gente vai entrar e assistir um período de 20 anos, até 93, um ano depois do plano de diretor atual. A gente observa aqui, eu vou voltar. Um crescimento bastante crescido da cidade, da marra urbana da cidade, em direção ao seu interior. Isso ocorreu, basicamente, pela popularização do automóvel, a construção da ponte, e isso possibilitou que as pessoas irem morar mais distante do trabalho. Então, aconteceu o que a gente chama de espraiamento urbano. As cidades se espalhando no território, diminuindo as áreas verdes. Consequentemente, aqui a gente vai ver uma evolução das áreas verdes, de 76% a 85%, foi diminuindo, né? 68% e esse processo vai ser... Isso promulga no mesmo padrão, né, 2002, até que a gente chegue em 2014, na situação atual. A gente vê um crescimento expressivo na região de Penalti e região oceânica, principalmente, né? Nos últimos 20 anos, a gente vê aqui, ó, essa marra urbana, em direção do mar, em direção do mar, em direção do mar, em direção do mar, em direção do leste também. Atualmente, as áreas verdes da cidade se limitam a 56%, que é uma concentração bastante expressiva. O que precisa ser, então, uma primeira premissa, é que esse patrimônio natural seja preservado. Por que a cidade cresceu, a marra urbana cresceu tanto assim, né? A gente vai observar aqui, comparando a população para a marra urbana, que não foi por causa do crescimento, somente por causa do crescimento da população. Nesse período de 40 anos, a população cresce 50%, enquanto a marra urbana cresce 310%, bem mais. O que ocorreu também foi uma mudança no padrão de ocupação do solo. Ok? Basicamente, uma expansão em baixa densidade, habitação unifamiliar. Então, uma cidade que antes era mais compacta, né, nos bares tradicionais, ela se espalhou com um padrão de ocupação diferente. Que é um padrão que, acaba que as pessoas vão morar distantes do trabalho e ficam muito dependentes de um automóvel, basicamente. A gente vê aqui, comparação do crescimento da população, né, que sai naquela época de 324 a quase 500 mil. A área urbana que cresce com um ritmo bem mais acelerado, tá? Inversamente, a gente vai ver a densidade, né, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado urbanizada, que vai decrescendo, né? A gente passa por uma cidade de densidade de 17 mil habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade média, para uma densidade muito baixa, 8 mil, que é um padrão suburbano, que é considerado urbanismo. Como essa população hoje se distribuiu o território, a gente vê aqui o retrato disso. Nos bares tradicionais, com a densidade, quanto mais no marrom, maior a densidade demográfica, né, maior o número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a gente vê aqui a população concentrada aqui nos bares tradicionais, principalmente Caraí e Engapes, são os bares de maior densidade, com a densidade muito alta, ok? E os bairros da região norte, com a densidade média, e demais, a densidade de expansão, com a densidade baixa. Basicamente, esse padrão. E a gente observa ali no centro, uma densidade média para baixo, né? O centro perdeu muito a função residencial, nesses últimos 30 anos. Era uma região onde, tradicionalmente, as pessoas moravam, assim como ocorreram em outras metrópoles, outras cidades do país, no centro. As pessoas vão deixando de morar no centro. Tem a gente a falar mais sobre isso, adiante. E, completando essa análise, como está distribuído o emprego na cidade? Também, uma concentração alta de emprego no centro, tá? Centro de Caraí. Algumas manchas dispersas aqui, aqui no centro, as ruas comerciais aqui de São Francisco, em nome da Batalha, que é uma centralidade comercial importante, serviços. Na região oceânica, essa oferta de, que pode fazer o trabalho, se concentra aqui no trecho de Beratinim, entre a BPO e o CET. E outras manchas esparsas, pequenas centralidades, né? Aqui na região leste, a gente observa, na verdade, essas duas manchas são as duas garagens de ônibus. da PNB, da Amparo. Elas não influenciam muito na região, porque as pessoas que são empregadas, elas se formam, passam o dia, são motoristas de ônibus. Então, não permanecem nessa área. E as áreas de interesse social, a gente observa um padrão, ocuparam inicialmente a população mais de baixa renda, teve como opção, como única opção, com baixas bordas desse tecido tradicional, nas áreas de relevo acidentado. Ok? Então, os manujotécnicos, enfim, decorrente disso. No pronto, a gente tem uma concentração grande, nessa região aqui, do maciço montaneloso, que permeia essa área de ocupação tradicional. A partir dessas análises, e de todo o processo participativo, que a gente escutou da população do diagnóstico, do cenário, a gente elaborou, então, o relatório das diretrizes. A proposta de diretrizes está sendo discutida aqui. Essa análise de diretrizes começa com o que a gente chama de macro zoneamento. A gente separa a cidade em áreas que têm características comuns. Macrozonas e macro áreas são porções do território com características comuns, que orientam objetivos específicos. Pílpios de desenvolvimento urbano e aplicação de instrumentos urbanos e ambientais. Ou seja, áreas que têm características comuns, que têm diretrizes comuns também. Tá? Para iniciar o macro zoneamento, a gente identifica duas macro zones principais. Estruturação e qualificação do ambiente urbano, que é basicamente a malha urbana consolidada. E macro zone de proteção e recuperação do ambiente natural. Ok? A área predominante verde, predominantemente de áreas protegidas e áreas verdes. Claro que tem núcleos urbanos aqui dentro dessa macro área, mas eles estão englobados dentro de um contexto, né, de onde a gente tem mais áreas de proteção ambiental. E além dessas duas, a gente está propondo que é até uma iniciativa original, de certo ponto, como a cidade está, como dizer a luz, uma macro zona do ambiente costeiro e marinho. Para dar diretrizes para, basicamente, a orla da cidade e o seu espelho d'água. Ok? E essas três macro zonas são divididas em macro áreas. A primeira, que é a macro área, que a gente chama de integração metropolitana, a área do centro tradicional, englobando também os campos da UF, que é uma área de importância metropolitana, uma centralidade metropolitana, entre o leste fluminense, tem uma integração direta com o Rio e oferece uma gama bastante complexa de serviços. Dando sequência à macro área de urbanização consolidada, que são os bairros de urbanização tradicional, da região norte para a Zabaia, que a gente viu anteriormente, são as áreas mais antigas. Uma macro área da proteção, promoção da equidade e recuperação ambiental. São aquelas regiões de terreno mais acidentado, onde a população de baixa renda ocupa o povo, e que precisa de diretrizes próprias, que são ambientalmente frágeis também, então precisa de um outro olhar, de um outro enfoque. A quarta macro área dessa macro zona urbana, de estruturação urbana, é de qualificação urbana, que são essas áreas de expansão mais recentes, dos últimos 40 anos, que tem características comuns também, que a gente vai ver as defesas, que a gente vai ver na sequência. A partir para a macro zona chamada ambiental, a gente tem duas, basicamente, a macro área de contenção urbana, recuperação ambiental e uso sustentável. São as zonas de amortecimento, as bordas dessas unidades de conservação, que precisam de muitas áreas urbanas, no meio dessa macro área, mas que, por tal, nessas zonas de amortecimento, de unidades de conservação, precisam também de um olhar diferenciado. E, por fim, a macro área de preservação dos ecossistemas naturais. Então, as áreas verdes, precisam de ser preservadas, integralmente. na macro zona marinha, a gente identificou duas, tá? Aqui, eu acho que, não está dando um contraste para ler, mas é, na parte da Baía de Guanabara, até a barra da Baía, aqui, ó, que é a azul mais escuro, que é a macro área marinha de uso sustentável, que a branca aqui é a Resex, né? Resex, que é o ativista de Itaipu. Ah, e a área aqui, denunciada do Bananal, que é uma área de produção integral. Bom, dito isso, agora vamos fazer as diretrizes para cada uma, né? Cada uma necessidade. Iniciando com as diretrizes gerais para a cidade inteira. Tá? Direito a cidades sustentáveis, justa distribuição dos benefícios de um ano, como o processo de organização. Retorno para a coletividade da valorização de imóveis, decorrente dos investimentos públicos, ou seja, como o poder público investe em uma área, aquela valorização, de claro, tem que ter um retorno também para a coletividade, não só para a coletividade. Proteção de uso e ocupação de solos de forma equilibrada, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural construído, utilização racional dos recursos naturais, regularização fundiária, urbanização dos assentamentos precários, incentivo à produção de habitação de interesse social, prioridade para o transporte coletivo de modos não autorizados, simplificação da legislação organística, uma coisa que a gente tem que ser importante, da legislação organística, uma coisa que a gente tem que ser importante, muitas leis acessórias para ser simplificadas, e gestão democrática por meio da participação popular. Essas são algumas, um resumo das diretrizes gerais. Todo esse material está no relatório disponível no site para quem não entende. Bom, e partindo agora para as diretrizes específicas de cada uma das macrozonas, vocês têm estruturação, planificação do meio ambiente urbano, proteção e infração do meio ambiente natural, também as plantas primárias, cada uma delas vai ter uma sequência de diretrizes. Iniciando a macrozonas, estruturação e planificação do meio ambiente urbano. Promoção do ordenamento territorial, contenção do processo de estraimento urbano e da expansão fragmentada, que é aquele processo que a gente viu que vem ocorrendo nos últimos 40 anos, a expansão da maria do plano, entende que isso tem que ser limitado, estimula o uso misto, a residência, comércio, serviço, o meio local, como forma de reduzir a necessidade de deslocamentos motorizados, isso vai precisar se deslocar muito em busca de serviços e oportunidades, a adequação do direito de construir a função social da propriedade, adequada distribuição da população das atividades socioeconômicas, da infraestrutura, dos equipamentos urbanos e comunitários do espaço humano, direcionamento do adensamento para espaços consolidados com capacidade de suporte e infraestrutura, ou seja, não deixar a cidade crescer e se avançar em áreas distantes, e sim em áreas onde você tem acesso para o esporte, serviço, serviço e estrutura. Redução das situações de vulnerabilidade e planos, que foi o ingresso de torno-conconciais, relacionamento de espaço à renda, para a implantação de corredores ecológicos no espaço urbano. Agora, a macrozona de proteção e recuperação do ambiente natural. Conservação e recuperação dos serviços ambientais registrados pelos sistemas ambientais existentes, consolidação dos planos de monismo e das unidades de conservação e proteção ambiental do ciclo, contenção da expansão urbana sobre áreas de interesse ambiental, respeito à legislação referente à mata-túrgica. E, por fim, a macrozona de ambiente costeiro-marim, para a garantia do livre acesso ao espaço público normal marítimo, importantíssimo. Implementação de ações visando o desenvolvimento econômico nos setores da indústria naval e pesqueira, inclusive as atividades das comunidades tradicionais, a gente fala da indústria naval, indústria da peste, mas também da peste artesanal, tem várias comunidades tradicionais em Niterói. Promoção do Desenvolvimento de Atividades Násticas de Lazer, Esporte e Turismo, que é uma tradição, uma vocação da cidade. Ordenamento Territorial da Orla do Município e dos seus Espíritos da Água, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável. E aqui a gente incorporando as contribuições obtidas no processo participativo do Projeto Orla. Isso é importante, foi um Projeto Orla que foi descontinuado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas tivemos todo o processo participativo, formando os direitos para a Orla da Cidade. Então, a ideia é que o plano diretor incorpore essas direitos. Dá a compatibilização das ações do plano municipal de desenvolvimento costeiro com as políticas públicas que incidam sobre a macrozona costeira e marina. Bom, falamos do município, as gerais do município, para as três macrozonas e agora para as macro-áreas. Primeiro, para a macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano. Vamos começar com a macro-área de integração metropolitana. Está no centro tradicional, aqui em bairros, a gente entende que essa área é uma área que com muita infraestrutura, com muito acesso a transportes, e que... Então, uma primeira coisa que é o aumento da densidade demográfica da oferta habitacional com uso misto. A gente entende que é uma área interessante para a cidade crescer, para ter mais moradia, mais pessoas morando. Ok? Pessoas que não vão depender do carro para ir para o rio, ou para ter acesso aos empregos da cidade que estão concentrados. Então, ao invés de a gente crescer a cidade para as bordas, não, voltar a crescer para o centro, que foi ter um processo de base alemã. Qualificação da integração e da oferta de diferentes sistemas de transporte coletivo, valorização da paisagem do ambiente urbano, fortalecimento da base econômica local, fomento de atividades de inovação e economia criativa, combinando com o potencial das universidades. Uma série de campos de universitários aqui que podem fomentar a rio e custa criativa. Requalificação dos espaços dentro de estudo e pública, visando a melhoria da qualidade de vida, recuperação e preservação do patrimônio cultural. No centro tradicional, você tem outro patrimônio cultural. passando para a macro área de urbanização consolidada. Controle dos processos de adensamento e saturação viária. A gente tem regiões aqui com o processo de adensamento já muito avançado, precisa ser controlado, tem a questão da saturação viária também. Manutenção das áreas significativas, preservação dos ambientes construídos, reutilização, conservação de imóveis do alvo cultural, que incentiva a função pública, fachada ativa e uso misto. Fruição pública são, por exemplo, frentes de recurso de lote, você não coloca grade, a população pode circular por ali. Fachada ativa basicamente são lojas no término dos edifícios, viradas para a rua, uso misto, comércio, serviços, tudo se complementa, torna o espaço urbano mais seguro, mais vitalidade, então são fatores de qualificação do espaço urbano. A estímula permanência da expansão do comércio lungista, tradicional nos bairros, e as atividades que mantêm relação com a memória e a identidade cultural. Bom, macro-área de promoção da equidade e recuperação ambiental. Promoção da urbanização e recuperação fundiária dos assentamentos urbanos. e recuperação do precário. Promoção de construção e incluídimentos de habitação do interesse social. Implandação de espaços abertos para o desenvolvimento com parques, praças, áreas de lazer e recriação comunitária. Então, são regiões que têm uma carência grande de áreas de lazer, recriação. Sentindo a consolidação das centralidades existentes, centralidades de comércio e serviços. Qualificação do sistema de mobilidade urbana. recuperação das áreas de preservação com matas celiais degradadas, ações de redução e prevenção de problemas existentes nas áreas de com risco biológico e geotécnico. Muitas impostas aqui, instáveis, algumas têm que ser corrigidas, em outros casos as populações têm que ser removidas para as áreas próximas, mais seguras, que são ações recentes. Para a macro área de qualificação urbana, as regiões de crescimento mais recentes, de expansão urbana recente, controle dos processos de adensamento, quer dizer, não deixar adensar em qualquer lugar, orientar para o local certo, para a proximidade das pós-coletivas, para a próxima dessas centralidades que já existem nessa região, não deixar o adensamento ocorrer de forma discriminada. Incentivar a consumidação dessas centralidades, de comércio e serviços. Melhoria das condições urbanísticas, oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana. São áreas onde infraestrutura muitas vezes é deficiente. Valorização da paisagem do ambiente urbano e valorização da ambiência cultural do ambiente de vez, condicionando a ocupação urbana à preservação da memória, direito de função da paisagem natural, que é muito importante para as duas regiões, da qualidade da ambiência urbana, da proteção, de graça e urbanização dos bens e áreas de valor histórico e cultural. manejo das águas pluviais urbanas para garantir a permeabilidade do sol, minimizando as oporências e problemas críticos de inundações e incêndios e desalagamentos. Como a gente viu no último verão, principalmente na área de neve oceânica, na área que tem essa autônoma e no mar, que são áreas onde tem um problema de drenagem seríssimo. Como outras áreas tem também ações específicas em proteção das áreas de risco, nascentes, margens de rir e das lacunas também. Preservando as áreas onde não tem possibilidade de atendimento de infraestrutura e transporte coletivo. Agora, passando para outra macrozona, macrozona ambiental. Primeiro, macroárea de contenção urbana, recuperação ambiental e uso sustentável. São as modas das unidades de conservação, áreas de emortecimento. Então, contenção da urbanização, construção de áreas de especial interesse agroecológico, conservação e recuperação dos fragmentos do estado, compatibilização dos rios com os condicionantes e técnicos geológicos, garantida trafegabilidade dos estratos, conservando a permeabilidade, de compartimentação adequada, porque a gente tem várias estradas nessa região. Incentiva a criação de reservas particulares do patrimônio natural. E, finalmente, a macroárea de preservação dos ecossistemas naturais. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos, proteção dos mananciais, das espécies vegetais e animais, plantação de infraestrutura e recursos humanos, mecanismos e gestão nas unidades de conservação. Ou seja, não basta você ter um parque ou uma área de proteção, você tem que ter infraestrutura, gestor, gestão para proteger o uso, promoção do ecoturismo, utilização e recuperação dos sistemas lagunais. Ok? A gente vai o centro. Voltando agora para a macro zona marinha costeira, está a macroárea marinha de uso intensivo, o bairro de Guanabara e sua barra, incentivo da economia do mar, tanto as atividades econômicas intensivas em grande escala, como a indústria naval, indústria pesqueira, serviços portuários, quanto as de menor escala, como a indústria artesanal, turístico, esportes náuticos, mexilhões, filmes, valorização da vocação náutica da cidade, como eu dito, com a indústria naval, ações de melhoria na qualidade das águas que alimentam os corpos íntimos da vida da veste na base, consolidação e capacitação dos problemas pescadores existentes, recuperação da preservação dos ecossistemas dos costeiros, implantação de ciclovias na ordem do município e promoção da acessibilidade e diversão nas praias. E a segunda é a macroárea marinha de uso sustentável, que abrange aqui a Resex de Itaipu, incentiva polos gastronômicos relacionados a pescados como fatores de desenvolvimento econômico e atuação do turismo, consolidação e capacitação dos problemas pescadores existentes, regularização e requalificação dos quiosques na orla, que são assuntos bastante discutidos no princípio, implantação de infraestrutura para os serviços de saúde, entendimento ao turismo e ganhos públicos, a sensibilidade universal para acesso aos praias da região. aqui tem uma diferença de nível grande entre a faixa de areia e a área urbana, então isso precisa ser adequado para a sensibilidade universal. Consolidação do plano de manejo das unidades de conservação, da unidade de conservação de arreio de sossego, aqui, aqui, priorização da preservação e recuperação e proteção das condições ambientais do areal. O bordão arenoso litorâneo, esse bordão arenoso aqui nas praias, coordenação das etividades esportivas, sinalização dos setores de risco, esporte náutico, adoção de direitos de planos maria do P7, relativamente à zona maria de proteção integral junto à Enseada do Bananá, ou seja, trazer diretrizes já existentes no P7 para essa área aqui de proteção integral da Enseada do Bananá. Realização de planejamento específico para a área da vida dos pescadores de Itaipu, que reuniu uma complexidade toda própria dos interesses de humanização, peste, comércio, moradia, lazer, enfim, tem que ser adequado a um projeto específico para aquela área. Sobreposto a esse sistema de diretrizes por zona, a gente ainda tem um sistema que a gente chama de esculturação territorial. O que a gente vai ver por hoje se estrutura as transformações estratégicas para o base do futuro do diretor. São os seguintes, rede de centralidades, a gente tem a centralidade principal, que é o centro tradicional, três subcentralidades urbanas bem bastante evidentes, é Santa Rosa, Largo da Batalha, aqui tem a região de Piratilinga e uma série de centros de bairro que precisam de diretrizes específicas lá no documento para incentivar a consolidação desse centro. Além disso, a gente tem os eixos de estruturação da qualificação urbana, basicamente os eixos estratégicos para o transporte coletivo, para a estruturação do transporte coletivo, que é para onde a proximidade do crescimento e do crescimento da cidade tem que ser atraída para a proximidade desses eixos, para que as pessoas possam ter acesso, melhor acesso ao sistema de transporte e para gerar demanda também para esses sistemas. e, por fim, a rede territorial ambiental, os corpos áreas de proteção ambiental, os corpos híbridos e as áreas verdes, parques, praças, pequenas áreas verdes procedem no tecido urbano, formam uma malha e tem diretrizes também para esses elementos do território. Não, esse foi um resumo rápido, eu peço desculpas até que o maçã intelectual seja apresentado dessa forma, mas foi a maneira que a gente encontrou de trazer aqui um resumo do que está sendo proposto. E agora a gente abre para as considerações, as contribuições, enfim, vou passar a palavra só para o Renato. Bom, obrigado, obrigado. Até o momento a gente só tem uma pessoa inscrita aqui para fazer o uso da palavra. Como eu disse, se alguém quiser fazer inscrição seja oral ou fazer alguma pergunta em relação ao que foi apresentado aqui, a revisão para a revisão do qual é o diretor como um todo também, qualquer pergunta só levantar a mão a Erika, aqui da secretaria, e o papel vai ter vocês, vocês fazerem a inscrição. Bom, enquanto só temos uma pessoa inscrita, eu chamo aqui por favor a Cíntia Gorra. Bora. E que eu não meide. Você... Raquel, você pode... A Cíntia Gorra. A Cíntia Gorra. A Cíntia Gorra. A Cíntia Gorra. Boa noite. Eu estou vendo aqui muita gente que não teve presente as outras reuniões. Mas, lamentavelmente, eu queria, primeiramente, tornar o meu pedido ao governo de que seja feita, novamente, convocada a audiência da região norte, porque eu não posso conceber que uma reunião dessa importância do plano diretor, da revisão do plano diretor que está atrasado tantos anos e que a região norte, que é uma região tão importante para essa cidade, que é a mais populosa, Fabrício? A Praia da Bahia é a mais populosa. É a segunda mais populosa que não tenha havido divulgação suficiente por parte da prefeitura para que a população residente na região norte pudesse comparecer e acompanhar. Então, eu queria reiterar, eu estou falando de cortes para a prefeitura com todo respeito, mas é porque eu sei que eles não me ouvem. Então, eu acho que isso aqui deve ultrapassar um rito. Isso aqui deve ser um pouco mais do que um protocolo que a prefeitura tem que cumprir, porque ela tem que cumprir. E eu acho que isso daí vai virar um projeto de lei, isso daí vai ser aprovado e a população não sabe exatamente o que está sendo... aqui que ela está sendo submetida. Então, eu pediria... Eu não os conheço, mas eu pediria que vocês, junto às suas associações de moradores, ou enfim, aos grupos a quais pertençam, que a gente reitere um pedido junto à prefeitura para que ela faça a audiência da região norte que ninguém compareceu. Eu compareci. E eu acho que não pode, sumariamente, a gente considerar e ter dado por visto e achar que tudo bem, não teve, ninguém está interessado, ano de eleição, eu acho que isso é muito importante. Embora a gente tenha, em 2014, se não me engano, em reuniões preparatórias, em que a gente começou a discutir como é que seria isso, ainda quando a Secretaria de Ubarino estava lá no caminho de Anunia Maia, a gente falasse da importância da divulgação ampla, a importância de uma linguagem voltada para leigos e não é isso que a gente verifica. Mas, então, eu vou tornar a falar algumas coisas que eu já falei, eles já sabem, eles já sabem, decoram o que eu vou falar, mas eu vou, eu estou falando para vocês. A minha primeira pergunta, Bom, primeira coisa, eu estranho, nós só temos aqui presente o vereador Paulo Eduardo, o CONPUR foi composto, segundo a Câmara, por quatro vereadores que não estão presentes, o que eu acho extremamente importante, assim, é crítico não estarem presentes. E uma pergunta que eu tenho para vocês é a respeito de, quando você fala, Fabrício, de contenção da urbanização. Eu quero entender isso, claro, porque a minha preocupação é que nas áreas que já estão ocupadas, naquelas áreas verde claras, em que se possa dar regularização fundiária para as pessoas que já estão nesses locais. eu queria que isso ficasse, eu estou gravando lá atrás, eu gostaria de saber se isso vai ser feito ou se vamos fazer uma limpeza. A outra coisa que eu acho que é fundamental é que a gente tem que, hoje termina, né, porque eles não vão fazer a audiência da região norte, não é claro, a menos que vocês resolvam querer. Se a gente termina com um processo aqui, esse processo, conforme o Renato explicou, daqui para frente ele vai gerar um projeto de lei que vai ser encaminhado à Câmara e a gente não vai saber o que está acontecendo entre essas diretrizes que parecem lindas e são lindas e no que elas no que elas se transformam de fato ao virar lei. Existe um espaço aí muito grande que é o detalhamento disso e que muita coisa surge e eu acho que é fundamental, isso já foi falado, mas eu queria reiterar no meu pedido de que haja audiências após a elaboração do projeto de lei, que isso não seja encaminhado à Câmara no detalhamento para que a população possa acompanhar, obviamente, aí tem que ter a divulgação, para que a gente possa saber dos detalhes, a gente poder saber o que que cada vírgula e possa sair dessa coisa, conforme o Fabrício mesmo falou, rápida, genérica, é o que dá, né? Então, assim, isso é um panorama, um panorama que é muito difícil, é muito difícil para o leigo entender, eu sou arquiteto, eu sou urbanista e é muito difícil você começar a perceber as entrelinhas, as entrelinhas elas só vão aparecer no projeto de lei e se o projeto de lei não passar pela população, ele cai direto na Câmara e aí a gente conhece como é que é a história, a gente sabe como é que foi na PURP do Ativa. Nós fizemos dentro do mandato inúmeras emendas e que as emendas não passam. As emendas da Secretaria de Urbanismo foram encaminhadas diretamente a um vereador e nada, nada, nada do que foi pedido ao longo das audiências da população foi feito. A pressão econômica, há pressão econômica, eu sei que há pressão econômica, só que eu acho que deveria haver além da pressão econômica uma pressão popular. uma pressão popular porque o que eles vão fazer em PURP do Ativa é um arraso que vai atender ao mercado imobiliário. E eu não estou vendo, eu não conheço a maioria de vocês, mas as pessoas que eu conheço como sendo no mercado imobiliário de Niterói não estão presentes. Então, é a questão da gente saber, a gente quer 10 pavimentos para o centro de PURP do Ativa que é isso que vai ter, lá no da batalha são 10 pavimentos, entre outras coisas, para atender o mercado imobiliário. Bom, regularização afundiária, audiência pós-PL, redivisão das regiões e um outro detalhe que eu venho falando desde o PURP do Ativa e que como eu não tenho, como eles dizem que eles estão anotando tudo e que vão colocar, é isso que eu quero ter a confirmação. Porque, por exemplo, Niterói, município de Niterói é dividido em 5 regiões e isso foi feito em 92 e hoje, anos e anos depois, essas regiões elas não mais correspondem, óbvio, elas tiveram uma ocupação e eu acho que é importante, já falei isso para eles, que essas regiões sejam redesenhadas em seus limites. Então, por exemplo, no Sapê tem um lugar que, eu não vou me lembrar o nome, que faz parte da região norte. É um quadradinho, mas faz parte do lado de lá, faz parte de Santa Bárbara, Caramujo. Só que, se você olhar no mapa, você vai ver que ele está totalmente configurado dentro do Sapê. Então, a gente tem que entrar para dentro do Sapê. Da mesma maneira, ali no Parque da Colina, no alto do, ali logo depois do Parque da Colina, ali no alto, ali divide a região oceânica e tem toda uma ocupação ali que não havia em 92. Aquela ocupação tem que vir para Pendotiba. Enfim, e há outros casos, o Muriqui que faz parte de Pendotiba, mas consta como região leste, existem umas discrepâncias que isso tem que ser redesenhado. E o que eu ouço é aham, eu quero ver esse aham, para ver se isso está feito da maneira como a gente acha que deve ser. Assim como vocês podem ter outras opiniões sobre outras coisas. Então, a gente não está sabendo o que está sendo incorporado de fato. Em alguma audiência, eu já não sei qual, não foi na última nem na outra, na de Pendotiba. Eu perguntei naquele, no slide sobre as diretrizes, não me lembro, o que vocês entendem por gestão democrática por meio da participação popular? Se vocês me responderam, eu não me lembro. Da resposta, eu pediria que fosse repetida. Outra coisa, vocês falam em ciclovias na orla do município, não é isso, Fabrício? Bom, a transoceânica já não passaria. A transoceânica, que é um projeto novo, já não passaria, porque a transoceânica não é contemplada com ciclovia, projeto novo, não é contemplada com ciclovia em toda a sua extensão. Ah, então pode. É essa a resposta que se me dá? Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Porque eu estou falando sério. Eu estou falando sério e eu acho isso muito sério. Porque estão vendendo uma transoceânica que é uma balela e que não vai contemplar os cicloativistas nessa cidade. Porque o trecho de ciclovia é mínimo. A ciclovia não vai até o Engenho do Mato, não vai até os bombeiros. Então, assim, é engraçado. Eu estou querendo só dar um exemplo da... Essa intervenção brincadeira do Renato é bem... É um exemplo muito bom. Porque o que está escrito lá ciclovias na orla do município é que é lindo. De fato, o governo não está fazendo uma obra nova que ele está fazendo agora. Que ele poderia estar aplicando isso. Então, isso já não... Já deveria nos deixar com muita pulga atrás da orelha de que projeto é esse, quer dizer, que projeto que vai sair desse plano, dessa apresentação, onde uma coisa tão bonita, teoricamente, eu não sei nem se é bom ter ciclovia na obra do município, tá? Isso é uma coisa que ele teria até que parar para pensar. Mas ele está propondo um aumento de ciclovia quando uma obra que está sendo feita já não tem ciclovia. Ou melhor, tem uma... Porque senão o Renato vai dizer que eu estou... Não é bem isso. Tem uma pequena ciclovia. Uma ciclovia que não atende. Não atende a região oceânica. Então, você vai sair daqui, eu não sei nem se o túnel tem ciclovia suficiente porque tem um problema da extensão. Sim, Tia. Por favor, se puder ser mais objetiva na pergunta, a gente responde todas as perguntas, é só formular elas. É só porque tem 12 minutos. Eu comecei a desistir, sabe, Renato, de falar com vocês. Eu estou querendo falar com as pessoas. É só porque tem 12 minutos, assim, a gente vai dar o tempo que você quiser, mas é ótimo para ser mais objetiva a formulação. Bom, então é isso, né? E a outra coisa, eu queria saber, você me falou uma vez, Patrícia, mas eu juro que eu esqueci. naquele mapa de centralidades, você me falou qual era o critério que você tinha usado para o centro ser a maior centralidade. O que você está considerando ali? Entendeu a minha pergunta? A centralidade da área central de Niterói é a maior. Por quê? O que você botou ali? A população? A economia? A comércio? O que tem ali para ela ser a maior? Eu acho que eu já ouvi isso, mas eu não tenho certeza. Enfim, muito obrigada. Bom, obrigado, sim, senhor. Temos um segundo escrito aqui, senhor Geraldo Pereira Júnior. Boa noite, boa noite a todos e a todas. eu sou morador lá do Fosseca, sou da Biripiranga, acho que todo mundo já conhece a Biripiranga, a sua companhia. Senhor Geraldo, só desculpa, Perdão, interromper. Só para relembrar aqui, senhor Geraldo, por enquanto, é o último inscrito. Quem quiser, só levantar o braço aqui e fazer a inscrição para a Erika, ela leva um fichinho até vocês e se inscreve aqui ou para fazer manifestação oral ou por escrito, tá? Não estou me dirigindo ao senhor especificamente, não, vereador. Inclusive, perdão, está me aproveitando para fazer o registro da presença do vereador Paulo Eduardo Gomes, a partir da hora eu passo um vídeo, a partir da hora eu passo um vídeo, a partir da hora eu passo um vídeo, não estou falando especificamente com ninguém, estou dirigindo a plateia como um todo. Porque nós tivemos apenas duas inscrições só por causa disso que eu estou falando. Desculpa, senhor Geraldo, pode continuar, Perdão. Então, obrigado, obrigado, Paulo. E assim, eu queria ser pelo plano diretor que no nosso município, o Estado está nos abandonando. Há um abandono de identicações do Estado, que viram cada tracolândia, de golpes, de cultos, de monstros automóveis. E agora o Estado nos coloca aqui no Fonseca, aqui em Niterói, o presídio de Ferreira Neto, como eu falo de glória, está sendo ocupado pelos policiais. Um espaço de pessoas que tirou vidas de outras pessoas, que entrou nas comunidades, fizeram o que fizeram, e hoje estão lá. Vamos botar aí meia dúzia lá com um aparato do Estado de um espaço aonde onde toda a comunidade de Niterói perde e aonde a gente poderia fazer, referendo ao governo do Estado, que nos pudesse esse espaço para o nosso município, para que a gente pudesse ali, juntos, construir uma faculdade, que seja um polo esportivo, que seja discutido com a sociedade, o de melhor para a nossa cidade. Eu vejo que a gente precisa construir isso, não aceitar que o governo faça o que está fazendo, o governo está no espaço o que está fazendo, nos colocando. Agora, recentemente, nos cedeu para a nossa cidade a Fundação União 13. Foi dado lá para a Prefeitura para poder reativar. Foi feita a reforma, foi sucateada de novo e, assim, nós estamos abraçando para poder não voltar ao que era antes. Agora, é por sinalizar o que foi passado para o município. E aí, eu queria dar sustão para ouvir vocês o que é possível sinalizar nesse sentido para o Estado porque, assim, é um espaço enorme que vocês devem conhecer, né, todos aqui devem conhecer. E também, dentro do orto botânico, e aí nós temos uma secretaria lá, né, que me fugiu agora da memória, que é um espaço enorme dentro do orto que foi ativado, onde nós poderíamos fazer ali um cinema, um espaço cultural para uma região que é carente, que não tem uma área de lazer a não ser o próprio orto, né, mas que não tem, assim, uma cultura ali. Eu acho que a gente precisa sinalizar o Estado, vocês não têm competência? Eu acho que eles vão chegar até dezembro, né, então, assim, sinalizar que o município de Niterói é possível e aí a gente ter que ir para a Câmara para poder falar lá com os nossos vereadores que representam a nossa cidade, para que a gente possa estar conseguindo esses espaços para poder fazer algo de melhor. Eu estou falando pela região do Fonseca, onde eu milito ali, eu caminho ali, eu convivo ali. Então, essa é a minha contribuição. e agradeço a minha atenção de todos. Muito obrigado, senhor Eduardo. Mais uma instituição aqui, o próximo inscrito, é o senhor Ricardo Garcia. Bom dia, o senhor é o senhor do almoço, o trabalho do mandato veio a fazer o marco, a nossa causa é a causa de aval, a causa verde, a transcrição é a aval verde do nosso município. Deixa quieta. Bom, nós tivemos na última audiência que ficou do carreginho do marco, e eu acho que lá tem uma característica muito peculiar do local, e eu acho que a gente teria que manter essa característica do mar, a partir do rural. O Renato não estava lá, ele não estava lá nessa audiência, e eu acho que ficou assim, meio aberto, que nós colocamos lá. a questão era dar um foco rural ao local, focado em cima da demarcação das áreas com concepção multifuncional, ou seja, além de produzir alimentos, que é uma área que pode produzir alimentos, a gente também seja responsável pela produção de água, manutenção da biodiversidade e serviços ambientais, área de lazer. E dentro dessa área de lazer, pudéssemos ter turismo, agroecologia, produção orgânica, e geração de empregos. Então, a preocupação do mandato é referente àquela região verdadeira temporotiva, que é o caso do Muriquinho, também entra nele, dar um foco especial nesse sentido para aquela região. O que eu acho que o Daniel fala muito nisso, é ser um foco gerador de emprego, é o turismo. Então, a nossa preocupação do mandato é gerar emprego, de que forma? Também é turismo. Então, eu acho que tudo no ambiental, tudo no ecológico, agroecologia, isso gera emprego. Nós temos uma região rica, praticamente bastante preservada, e eu acho que a entrega é foco para aquela região especial. Outra coisa também que eu acho que vamos colocar é se haveria possibilidade de ter a prestação de serviço ambiental. recompensar os proprietários ou possíveis de imóveis, reconhecimentos reconhecidamente preservados, essas áreas que prestam elementos de serviço ambiental para a cidade. Ou seja, o caso do Rio Moriqui, essa região leste toda, o caso de produção de água. Tivemos locais que preservam água ali, tem um nascente, e a pessoa preserva o terreno, tem uma contrapartida do município. agricultura orgânica, a entrada é um esquema. O quem produz também teria uma contrapartida do município, preservando o local o agrotóxico. E preservação de remanescência da mata-trânsica e da biodiversidade. Eu acho que teria que haver também essa contrapartida, mas não como tem sido colocado, mas acho que teria que ter dentro do plano essa prestação de serviço ambiental. E futuramente ser criado como é que vai ser isso, alimentando o que pode ser nesse sentido. Eu tinha que colocar também quando há o quadro, existe um quadro de praças e parques no plano, mas quando eu coloquei logo, eu disse no sentido o seguinte, ser situados os bairros que têm poucas praças, que têm poucos partos, que a gente nota que realmente está localizado, mas o caso não é impendotiva. Se você colocar ali, são três ou quatro praças que temos impendotiva. É uma área verde enorme, ficou impendotiva cinquenta, trinta e duas do área de preservação da Bíblia Silvestre e a gente não sabe o que vai acontecer com essas áreas, a gente tem as nossas preocupações nesse sentido. O que vai ser feito com essas trinta e duas de Bíblia Silvestre, cinquenta e uma de CVS, vai haver uma, justamente no caso do CVS, entraria aqui no PSA, para o serviço ambiental. Então, a nossa preocupação está redita, que a gente sempre coloca. o município, a alegação é que o município não gera água, nós temos poucas fontes de água. E não é verdade isso, tem projetos antigos, tem o senhor D.H. que eu acho que há geração de água no município, só que se você não trabalha essa geração de água, do que fala? A reflorestão, essa geração de água a tendência dela é praticamente diminuir ou sumir. Ou seja, se você começar a trabalhar com reflorestamento, recuperação do topo de novo, e essa água vai surgir novamente. Eu tenho alguns mapas, tanto pelo antigo como da região leste, que temos já reconhecido bastante nascente, vários córregos, e então acho que há viabilidade de a gente fazer isso, preservar essas nossas nascentes, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente viu no último verão a dificuldade que foi, que nós passamos de água, não só lá, mas já uns 4, 5 anos atrás temos sentido isso, e a tendência é ficar cada dia pior. Se o da Leona estiver amanheceu na Macacu, e a gente viu o local que a gente passava antigamente, eu trabalho no movimento escuteiro, então eu levo a garotada para fazer atividades, então eu trabalho já 10 anos. Então é um local que eu já tive que tinha 4 metros de água, nós chegamos lá no Macacu e não tinha 10 centímetros de água, uma diferença enorme. Então a preocupação é essa, de reflorestar o nosso município, porque essas pequenas fontes amanhã vai ter alguma atividade para o gente. Muito obrigado, para nós. Obrigado, Ricardo. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Vou fazer alguma pergunta para o inscrito. bom, então é, artigo para a gente posta, eu passo a palavra aqui para a mesa se responder o que já foi comentado até agora. Não, a gente estaria dando por encerrado, não se importa. Porque a gente, nessa rodada, só uma questão de informação aqui, nessa última rodada de audiência, a gente colocou todas as perguntas que foram feitas e uma única resposta ao fim. na realidade, é uma audiência que nós estamos realizando fisicamente no centro da cidade, mas que tem como objetivo ser uma rodada adicional para discutir aquilo que servirá de base para a elaboração de um novo plano diretor para a cidade de Niterói. Enquanto esse novo plano diretor da cidade de Niterói não for elaborado pelos técnicos, existe um plano diretor que foi aprovado em 1992, que deveria ter sido revisto em 2002 e por uma opção do governo de então, do governo Jorge, em vez de fazer a revisão do plano diretor, foram apresentados dois planos urbanísticos regionais que eram de interesse, no caso dos bairros da Alônia Bahia, interesse do governo como mercado de consolidação dos parâmetros urbanísticos das operações interligadas comandadas por Bocazel durante o governo Jorge. Foram as operações interligadas que consolidaram em algumas áreas de Niterói, gabarito, em especial de Caraí, gabarito de 21 andares. Em troca de contrapartidas que a cidade não viu, previstas na lei de operações interligadas, mas que a cidade não viu, mas provavelmente o patrimônio individual do Bocazel aceitou muito bem. É só um dia que a Receita Federal quebrar sigilo bancário dele e dos seus sócios nós vamos verificar para onde foi a riqueza que deveria ser do povo de Niterói e que se consolidou como patrimônio no Bocazel. Se em nome de outras pessoas, ninguém sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vez de se rever o plano diretor em 2002, conforme previsto 10 anos de vigência, se optou por fazer um segundo plano urbanismo na região dos bairros da Ola da Bahia, consolidando parâmetros urbanísticos e fazer o primeiro plano que João Sampaio já tinha deixado pronto desde o governo dele no final de 96 e que entregou a Jorge, mas Jorge sentou em cima porque precisava também discutir com muito mais tempo, não com a população, mas com o mercado imobiliário, quais os parâmetros que interessariam para o crescimento e a ocupação do solo na região oceânica. O plano diretor definiu cinco regiões mais nova da Bahia, definiu região rádio oceânica, definiu a região norte, que no governo do Alfredo ganhou em 2005, ganhou o primeiro plano urbanístico da região norte, que em tese 2005, 2010 já teria caducado, mas também em 2016, o mais novo dos planos urbanísticos regionais, caducou, que é uma região norte, caducou cinco anos depois, 2010, então, afrasado nele também. E restaram duas regiões que precisam ser olhadas com carinho por toda a população de Literói, não apenas por quem mora lá, porque são as regiões que preservam a maior quantidade de área verde, que servem de proteção ao que resta de bom no meio ambiente de Literói. A quantificação dessas áreas e vários mapas já foram feitas e o que se trata agora é de que maneira, em nome do conjunto dos interesse da população de Literói, a gente vai proteger as duas áreas que a primeira penultiva recebeu recentemente um plano urbanístico regional, que não é do meu gosto, e a região leste que está fazendo discussões para um dia, quem sabe, ter um plano urbanístico daquela região. Qual é a minha preocupação? E aí eu não tenho que falar para o governo, porque para o governo, eu já falei na reunião do Pompô. Não tem o menor sentido uma discussão de tamanha gravidade que tirou do companheiro que não está mais entre nós, João Sampaio, uma boa parte da sua energia intelectual na formulação do plano diretor da cidade de Lerói, em 1992, para a época um dos mais avançados planos diretores do Brasil. João Sampaio que merece todo o nosso respeito e que não tem respeito inclusive de alguns dos seus pares que na ausência dele no plano terreno em que a gente se encontra ouçam de vez em quando dizer que ele não foi tão bom assim. Foi bom urbanista, entregou a cidade de Lerói um plano diretor que pode nortear de certa maneira adequadamente aplicado o desenvolvimento da cidade sobre todos os pontos de vista em função do estado da arte de discussão do plano diretor da época e que foi responsável para muita gente que não sabe e que diz que ele foi um apagado deputado federal que não fez nada, foi responsável para dar ao Brasil vários anos depois da constituição de 88 do estatuto das cidades do Brasil. Boa parte da energia intelectual de João Sampaio serviu para entregar ao Brasil o estatuto das cidades com instrumentos novos que só vieram a serem incorporados por adição em 2004 no governo do Guandalfredo depois que já estavam consolidados os interesses do mercado no PUR segundo dos Bairros da Ola da Bahia na região oceana. Eu disse no PUR e a secretária ouviu não sou membro do PUR porque afinal de contas os membros do PUR representantes do Legislativo nomeados pela secretária Verena de respeitando a conferência da cidade é Beto da BIP que não está aqui é Verônica que não está aqui é Biralac que não está aqui e isso é uma atividade de trabalho assim como já falei Verena e Renato não estavam lá estava só Fabílio e falei lá estavam lá trabalhando ela estava trabalhando lá nós estávamos trabalhando lá na região numa bela audiência organizada e convocada pela população quando a população tem interesse em convocar e mobilizar as pessoas ela consegue mais gente que nós estamos tendo nesse auditório mas minha preocupação o governo está acabando e não é porque o governo está acabando que não faz sentido no ambiente que todo mundo está preocupado com um monte de coisas até recentemente com a Olimpíada hoje o Brasil todo respira a Tia Dilma o que vai acontecer com a Tia Dilma não quer nem saber que nós estamos discutindo diretriz com a Blano diretor querem saber se a Dilma vai ser devolada ou não e se o golpista vai entrar quando para ferrar mais ainda a nossa vida é isso que o povo está preocupado qual o sentido a não ser o cumprimento de maneira burocrática de um cronograma qual é o sentido da gente com essa baixíssima participação popular fazer uma discussão do plano diretor que desconsidere as soluções que nós precisamos encontrar para a comunidade do Morro do Estado do Morro do Arroz da Favela do Sabão na entrada da ponte nós só pensamos nas torres do Irmaio que nós queremos construir um caminho em Irmaio para a acumulação de riqueza daqueles que olham as cidades como espaço para a realização de bons negócios e acúmulo de riqueza mas quem de nós eu estou perguntando diretamente para a Vanit que deveriam ser os meus principais aliados e do movimento popular nessa luta não vale dizer culpando o povo porque o povo é muito malzinho quando vota em mim e elege prefeito ou vereador se eu respeito verdadeiramente o povo eu tenho que encarar que dos 50 milhões gastos pelo governo Rodrigo em propaganda não resta quase nada para fazer uma divulgação decente informando a população que mora nessa região e que não pode se deslocar para uma audiência pública e vassa da imposta que ela poderia anotar o auditório da CDL para discutir o interesse e o desenvolvimento da sociedade no contexto mas geral no plano diretor só falta agora o governo eu convoquei eu convoquei ninguém veio eu convoquei mas ninguém veio se a gente quer que não seja além de uma manifestação burocrática o cumprimento de um ordenamento do estatuto da cidade até em respeito a João estou falando isso para sensibilizar algumas pessoas que pela primeira vez estão nessa sala assistindo esse tipo de discussão é em respeito a memória de João e daqueles que lá na comissão de roubarilho da Câmara Federal construíram o estatuto da cidade é que a gente precisa considerar que isso daqui não tem participação popular alguma tem participação intelectual de uma parcela da elite daqueles que pensam é a elite da falite que está aqui é a elite da Câmara que está aqui que é uma parte do vereador que está nem aí para essa discussão são traficantes e ilusos alguns traficam gabarito outros traficam valor de ISS traficam qualquer tipo de coisa traficam hoje para levar pessoas fervorosas e de fé para a parecida e continuam se elegendo vereadores porque são bons meninos que levam pessoas para ver a nossa senhora parecida todo ano ou compram placas em comunidades que ganham 500 reais para botar uma placa são esses vereadores que a gente tem então se a gente quer nós somos elite elite do governo elite que pensa mobilidade elite que pensa urbanismo elite que pensa cidade como eu sou parte dessa elite aqui não tem participação popular e é para mim que fundei o partido dos trabalhadores acreditando na organização das pessoas como sujeitos ativos do processo de definição com essa idade que eu quero os técnicos nós técnicos engenheiros arquitetos nós servimos para usar o nosso saber científico para fazer a melhor cidade para as pessoas as pessoas não precisam ser médicos para exigir a melhor saúde pública na cidade não precisam ser arquitetos para ter uma cidade saudável não precisam ser professores para exigir educação pública de qualidade o papel daqueles que acumularam o saber científico específico eu e ele engenheiro na mesa ambientalistas e técnicos e urbanismo nós estamos aqui para servir e se a gente não tiver a coragem e a honestidade intelectual de dizer que esse processo não tem participação popular alguma nós estamos cumprindo o ritual para empurrar aquela dentro da população aquilo que o mercado organizado está definindo que tem no plano diretor e quando eu digo isso tem algum demérico? tem alguma mentira? tem alguma falsidade? no outro dia numa reunião na região oceânica nós ouvimos uma discussão do tipo se ele está falando política nós estamos fazendo política sim isso daqui é política não é política eleitoral não é política partidária é política nós estamos discutindo os destinos da cidade e eu tenho obrigação de nesse momento dizer que nós não devemos considerar fim do processo de audiências pelo menos desta fase com o objetivo de elaboração do plano diretor nós podemos até achar que temos exposições feitas que podem ser analisadas pelos resultados que estão até estar no site né? nessa altura do campeonato todo esse conjunto de diretrizes independente das contribuições elas estão no site nós temos um tempo para estudar mas não dá para dizer que esse negócio está resolvido do seu ponto de vista popular eu sei que do seu ponto de vista no mercado está sabe por que que eu sei? eu não acredito nessa altura no campeonato da minha vida em Papai Noel muda-se a cabeça Saci Pevereiro o inimigo da Pásco não acredite mais nada há muito tempo então quando eu olho o prefeito deputando há alguns meses de terminar o seu governo receberam adesão de forças políticas importantes da cidade como Conte Bittencourt um tradicional aliado no mercado imobiliário fraudador da estrada Freud condenado em primeira instância por fraudar um projeto que dava ao povo de Litaróis 5 mil metros quadrados na estrada Freud fraudou em nome do mercado quando eu vejo Conte autorização do Jorge aderir ao Rodrigo quando eu vi vejo logo depois o Jorge Roberto acusado pelo Rodrigo de ter me dado uma herança maldita aderir também ao prefeito de plantão e na festa de adesão ver todos os construtores de Literói aqueles que olham a cidade como espaço de enriquecimento construindo moradias de classe média de classe alta eu não tenho dúvida o conjunto e o conteúdo deste plano diretor que será norteador no futuro do desenvolvimento da cidade terá a cara dos interesses do mercado porque o mercado definiu qual é a política não é o candidato qual é a política que o mercado quer para o urbanismo e a mobilidade da nossa cidade para fechar o que que esta é uma discussão relevante que justifica o meu pedido de que nenhum projeto a não ser no bom público que é um espaço que existe para discussão nenhum projeto de lei sobre um novo plano diretor seja encaminhado a câmara porque a câmara tem uma dinâmica de fazer ela própria audiência pública mas o que eu estou reivindicando é que quando o projeto estiver pronto que este projeto seja submetido a um conjunto seja o governante Rodrigo nós vamos fazer no alvo para a cidade nós não estamos fazendo um projeto de lei que é para o governo nós estamos fazendo um projeto de lei que deve ter uma duração e uma longevidade de 10 anos que vai além do futuro governo que pode ser Rodrigo ou não pode ser para o Edgardo do meu partido pode ser para o Felipe pode ser para o Rodrigo ou pode ser para a menina do PSDU que tem um programa para a cidade o que nós estamos discutindo no futuro da cidade independente do governo que virá e para que o futuro da cidade seja definido por quem vive na cidade como espaço de garantia de direitos esse projeto precisa ser submetido antes de encaminhar a Câmara de Vereadores que também está no final do mandato precisa perder esse milho a mais da metade embora porque a maioria dos vereadores de Vitorói dessa cidade com o famoso IDH você sabia tem um enorme IDH você que é um estudioso dos indicadores uma enorme IDH da praia de Caraí até a Gavião da Miguel até lá vamos ver o IDH de Caramuz vamos ver o IDH do bom estado vamos ver o IDH das comunidades cerca de 50 a 60 mil pessoas que vivem numa cidade absolutamente injusta que consegue conviver com a altíssima concentração de renda e com uma pobreza ao redor de nós pedindo para comer resto de comida nos restaurantes onde nós conseguimos comer se alimentar almoçar e jantar esta cidade precisa ter participação popular mesmo que nesta sala nós não tenhamos pessoas que possam sofrer com as precariedades que ainda existem no serviço público da cidade de Vitorói então é uma Câmara em final de mandato e que se não houvesse coligação proporcional teria um grande grau de inovação portanto é uma Câmara que vai ser renovada é um governo que vai ser renovado mesmo que o Rodrigo ganhe a reeleição é um novo governo então nós na discussão da cidade não podemos ter pressa eu acho que não está tendo participação popular mesmo na região onde a participação foi maior onde se deu mais espaço onde a população se interessou não é suficiente para que de maneira honesta intelectualmente nós digamos que tem participação popular na discussão e no fechamento das diretrizes portanto a minha administração é muito simples então logo um projeto de lei com base nas diretrizes aprovadas tenha sido aprovado sem pressa ele seja submetido no compu e depois do compu achar quem tiver contribuído para um espaço super especial as pessoas são ali eleitas como representantes do mercado a dele está lá os profissionais estão lá a academia está lá os trabalhadores estão lá a federação das associações moradoras do movimento social está lá então no compu nós temos um colegiado especial para analisar uma vez analisado pelo compu e recebendo as contribuições do compu independentemente da organização e do tempo que isso consuma eu acho que nós temos que iniciar um processo de audiências públicas para mostrar o projeto à sociedade participar de audiência você tem ido lá você é cidador de muito trabalho você é o seu soco vai me perguntar um pouquinho e vê quem participa eu estou trabalhando na rua para tentar continuar trabalhando como vereador para o meu povo a maioria dos eu tenho um vereador na rua que tem a coragem de enfrentar o povo fazendo discussão então não vai ter sessão nenhuma então nós temos que parar com essa hipocrisia um projeto testa e vereadora não pode ser assodadamente aprovado em nome da cidade que a gente quer independentemente do governo se é um projeto de estado não é um projeto de governo obrigado obrigado bom vamos acabar hoje no estudo da noite o Lucas Fauriaga boa noite só um pouquinho mas é tranquilo achei importante a fala do Paulo Eduardo que vai dar uma contextualizada sobre as escutas políticas que esse plano envolve e eu vou começar a falar mais ou menos no ponto onde ele terminou que é a necessidade de outros espaços do seu público do plano diretor mas hoje que a gente faz essa fala não tem divulgação a prefeitura gasta mais de 15 milhões em publicidade e nada disso é repetido para a participação popular chegamos ao ponto de que semana passada na região norte uma das mais populares da cidade não teve audiência pública porque faltou gente eu não posso acreditar que tenha faltado gente porque as pessoas estão desinteressadas mesmo que elas tivessem cada poder público interessadas no assunto porque isso afeta diretamente sobre a vida delas e é importante para o poder público ouvir essas pessoas entender o porquê desse desinteresse também mas não acho que seja desinteresse embora tenha falado isso eu acho que o processo tem ocorrido de forma burocrática só para cumprir determinado rito até porque a burocracia da prefeitura não acredita de fato que a participação popular possa trazer contribuições realmente pertinentes acho que o princípio básico está aí e eu não falo isso uma acusação vazia eu falo isso porque eu falo eu falo isso pelo histórico mesmo dos outros projetos e planos que a prefeitura implementou o caso do PUR da OCE tudo que a população reivindicava nesses espaços nada disso era assimilado então acho que há um descrédito mesmo a opinião da própria população não acho que é pertinente então pra que vamos passar isso logo já que a decisão já está tomada sobre a decisão tomada teve uma parte na última audiência que eu tive presente que era a audiência pública lá da região de Penotiba a Cintia fez um questionamento sobre um dos princípios que era o da gestão democrática é o que está colocado um dos princípios do plano diretor e provavelmente está apresentado hoje aqui esse princípio da gestão democrática e mostrando a contradição o que é esse espaço e o que é o princípio da gestão democrática e aí eu fui lá estudar no texto das diretrizes do plano diretor dos princípios elencados e fiz essa fala de que serve belos princípios e belas diretrizes se eles não são efetivados efetivados na letra da lei fiz essa fala na última audiência não adianta a gente falar de função social da cidade função social da propriedade urbana gestão democrática de equidade social direito se nada disso na letra da lei é aplicado e da letra da lei para a realidade é outro passo mas nem para o artigo da lei esses princípios valem e é um fato engraçado só posso dizer que é engraçado que quando fui ver os princípios os cinco três quatro seis princípios os seis são cópias fiéis do plano diretor de São Paulo cópias letra a letra palavra a palavra são belos princípios mas eu acho que quando você bota cópia e cola eu acho que não tem compromisso nenhum com esses princípios ah bonito isso aqui vamos botar vamos incorporar qual é o compromisso com esse princípio não foram nem vocês que escreveram para partes de diretrizes é a mesma coisa não vou dizer que são todos mas é mais da metade das diretrizes para os objetivos e macro zoneamento os nomes são também agora não posso dizer que são todos em quase porque a gente fala de zona costeira e para São Paulo seria complicado falar de zona costeira mas são diversos elementos que são que faz parte muito mais de uma receita de planejamento que de fato de uma política que se pretende implementar para a cidade é deixá-lo no discurso muito bonito para que nada disso seja implementado na prática por isso que a fala do Paulo Eduardo é importante e ele fez o mesmo questionamento que eu fiz na outra audiência eu acho que a participação no âmbito do executivo não deve parar por aqui a gente tem que ter audiências para discutir o projeto de lei do plano diretor porque eu não quero discutir os princípios do plano diretor de São Paulo porque para mim é a mesma coisa não tem que adianta discutir com base nesse documento que é uma cópia boa parte do plano diretor de São Paulo então não só de São Paulo porque isso é comum no município de Veracruz da Bahia tem os mesmos princípios é muito comum mas eu acho muito eu entendo que o município imagina que Veracruz da Bahia não tenha nenhum corpo técnico decente para fazer isso mas acho que é diferente né do feitor de Niterói acho que temos um corpo técnico mais qualificado dentro do município de Veracruz da Bahia provavelmente então acho que fica o apelo para que a gente tenha outras audiências no âmbito do executivo que não o fato de não ter tido audiência na região norte não seja deixado para lá acho que tem que voltar para a região norte para fazer uma outra audiência pública lá para essa fase ainda e só para terminar eu não pude ir na região lex uma pergunta muito objetiva que no PUR de Pernoditiba acho que eu não lembro se eu fiz essa pergunta na Pernoditiba só que eu não de toda forma não fui respondido que no PUR de Pernoditiba se falava que a região estava em risco que tinha a lei do PAP que é a lei que há uma eu interpretar de forma diferente eu vejo a lei não acho que a lei com essa lei é permitido construir edifícios de sete pavimentos em toda cidade onde não tiver PUR não tem essa interpretação da lei e a lei não diz isso eu acho que quem faz essa interpretação da lei é o mercado imobiliário que se pode cada um tem um lado as leis né cada agente interpretá-las como mais favorece mas sobre a região leste ela ela ainda não tem o PUR e e se o argumento de Pernoditiba é que ela estava ameaçada pela lei do PAP a região leste permanece ameaçada né é quero saber se o plano diretor vai estar lá ou por que que a prefeitura até hoje não revogou essa lei se ela é uma lei municipal que ameaça o planejamento urbano nossa cidade as nossas vidas e tudo mais e ela ela ameaça e por que que ela não foi revogada e se no plano diretor vocês pretendem revogá-la é isso obrigado fechado começar de trás pra frente até porque foram colocadas bastante objetivas acho que o Lucas falou abertou isso aqui Lucas você arquiteto também isso você conhece a lei federal 10.257 da cidade esses princípios que estão no nosso documento são iguais os de São Paulo são iguais os de Veracruz que são iguais as de todos os planos diretores porque são ipsilíteres os princípios constantes na lei federal 10.257 o estatuto da cidade estão todos lá é uma cópia dos princípios porque como é que funciona o sistema de planejamento a gente adota nos planos diretores municipais os princípios que são trazidos pela lei federal pelo estatuto da cidade é a lei que rege o nível federal ordenamento planejamento urbano dentro lógico dos limites possíveis pela esfera federal compete aos princípios de regulação do solo e do planejamento urbano mas a normativa mãe de todos os planos diretores é o estatuto da cidade portanto nós internalizamos os oito princípios assim como todos os planos diretores fazem é simples é por isso que é igual o São Paulo é por isso que é igual qualquer outra o 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 poderia explicar, por meio de algum artigo e tal. Seria um estudo de caso interessante, analisar o porquê disso aconteceu com o pendotipo e não com outras regiões. Mas o fato concreto, o pendotipo estava sofrendo impactos negativos e isso foi um dos anseios da população que isso fosse resolvido. E foi resolvido, foi resolvido. Os efeitos de essa lei não se aplicam mais à região de pendotipo. A participação popular, que você trouxe aqui, certo pessimismo, a gente não vê dessa forma. A tem respeito a todos que estão presentes aqui, eu posso afirmar para vocês que a presença de cada um aqui é sempre importante, é sempre valiosa, independentemente de quantidade de pessoas. Nós já fizemos reuniões, audiências públicas para 200, 300 pessoas, onde o debate não conseguia prosperar. Reuniões muito menores, onde o nível de qualidade do debate era muito superior. Então, não dá para medir a contribuição efetiva da população, da participação pública, como uma mera contagem de quantos indivíduos estavam presentes naquele espaço. Em pendotipo houve isso, houve discussão, houve diversos debates. Esses debates foram estendidos para a Câmara depois do projeto ter sido feito. A Cíntia comentou aqui também sobre o pôr de pendotipo, que prevê dez pavimentos no largo da batalha, como se isso fosse a coisa mais impactante que o planejamento urbano pudesse vir a fazer. Pelo contrário, aquilo ali é planejamento. Não fazer nada não é planejamento. Quando se ordena, quando se planeja, você determina os locais onde o adensamento é desejável, onde ele é adequado. Isso é principalmente nas áreas que têm oferta de infraestrutura, oferta de transporte, oferta de serviços, empregos, como é o centro da cidade. Como é a outra pergunta que você trouxe aqui, o centro da cidade de Niterói. Por que o centro da cidade, hierarquicamente, é a principal centralidade da cidade? 40% de toda a área não comercial da cidade está no centro. 50 mil matrículas universitárias estão no centro. O centro tem integração entre a cidade do Rio, a capital do estado, e todo o leste metropolitano, por meio de barcas e por meio da ponte de Rio e Niterói. É para o centro onde se deslocam diariamente 300 mil pessoas. O centro onde se deslocam 300 mil pessoas para nenhuma outra centralidade no município de Niterói. Por outro lado, o centro só compreende quase 5% da população. Há uma simetria... Oi? São 250 mil pessoas naquela área. Não, não, são 28 mil pessoas naquela área. Qual é o que vocês fizeram? Aí, a gente percebe uma grande assimetria entre as oportunidades, entre a atração e o que o centro produz de viagens, por exemplo, se a gente for falar de mobilidade. Cíntia também trouxe aqui a questão da trans-oceânica. Se for via na orla... Cíntia, eu faço aqui publicamente um pedido de desculpas pela brincadeira que eu fiz, mas é só porque na hora que você estava falando, você estava falando, se referindo a uma diretriz de se for via na orla, e segundo essa diretriz, a trans-oceânica já não teria parado. Eu só fiz um comentário baixo, e também você acabou escutando, que a trans-oceânica não está na orla. Então, assim, não dentro daquele contexto. Não que a trans-oceânica não deva ter ciclovia. Deve ter ciclovia. Tanto que tem. A ciclovia vai até o Engenho do Mato, sim. Vocês disseram que não ia, que parava no multicenter, depois vocês sobem em cima da calçada? Então, você mesmo está dizendo que ela não é uma ciclovia tão pequena assim. Ela sobe em cima da calçada, que nem aqui no Marquês do Paraná. Ela não sobe em cima da calçada. A ciclovia foi projetada no nível da caixa da calçada para proteger o ciclista do trânsito motorizado. Carros, ônibus, caminhões, etc. Poderia ser no nível do asfalto, poderia ser no nível da calçada. Foi mostrando o nível do passeio como proteção. Isso foi amplamente debatido nas audiências públicas da região. A ciclovia parte de Charitas e vai até o multicenter. Existe, de fato, um trecho onde não tem uma solução estabelecida entre o multicenter e a glamour ali, não, a Versailles, depois com o Monsa. Depois, a ciclovia continua até o Engenho do Mato e a ciclovia já será estendida em breve, em breve, antes da transacelina ficar pronta até o campo de Itaipu. Depois, o recabimento que está sendo feito lá, que começou a ser feito agora na semana passada foi concluído. Multicenter até a Avenida Central não tem, né? Na Avenida Central tem o Engenho do Mato, tem. Não, multicenter... Até a Avenida Central não. Esse é o único trecho que precisa de uma alternativa. e depois do posto Monsa vai até o canto de Itaipu, até a Praia. Tiveram também, assim, acho que contribuições que a secretária provavelmente vai mencionar aqui, muito importantes. O senhor Geraldo trouxe aqui uma reflexão muito importante. Precisamos... O plano diretor tem que encarar o desafio dessas edificações que são utilizadas, que estejam vazias, principalmente aquelas de uso do poder gulho. Aqueles pentes gulhos. O plano diretor atual já dá os instrumentos ao governo. Sim. Não precisa do novo. É por isso que estamos revisando. Precisamos ver o que aconteceu. Não, não. Você pode usar hoje. Tem de um progressivo, entre outros. Já existe. O plano diretor novo não vai dar... O IPTU para digressão foi implantado na revisão de 2004, na hora de 2022. Não, 24, nós estamos em 2016. É, mas aquela revisão que não é uma revisão que... Falta regulamentação a esse instrumento ainda. Por isso que ele não é aplicado. Dizer, Renato, você está correto. Você dizer que o plano diretor novo, no dia que ele for aprovado, usará a você instrumentos que não lhe permitem hoje? O plano diretor deu hoje, adaptado em 2004, portanto, há 12 anos atrás, dá ao governo os instrumentos para encarar aquilo que você corretamente e que você se acertar. Não foi a primeira. Mas falta... Primeiro, um, objetivamente, falta a regulamentação dos instrumentos. Eles foram lá previstos. O governo não foi previsto de regulamentar? A regulamentação, o governo melhor do que eu, tem mais propriedade do que eu, sabe que... Algumas podem ser feitas por decreto, outras têm que ser feitas por meio de lei. Eu não sou advogado, não vou saber dizer qual é o que eu tenho que ser. Mas... E além disso, a gente tem que... Tem que entender o porquê que não... O que falta o plano diretor em termos de estratégia, que o plano diretor também tem que pensar, em termos de objetivo, estratégia, não só um mero instrumento, mas de que forma esse instrumento tem que ser aplicado. Qual é a estratégia necessária para que ele aconteça, para que ele se materialize. senão, olha só, como o governo coloca, também lembra que tem um vinteiro, concorda com ele, fica lá, só uma diretriz muito bonita. É importante pensar a aplicação das diretrizes, a aplicação dos instrumentos, até de forma a gente saber como regulamentar eles. Bom, então aqui, eu sou o Geral, eu fico agradecendo aqui a contribuição, eu acho que foram gravadas, essas audiências todas, eu sempre lembro, são gravadas, são transcritas, até são publicadas no nosso site, e tudo que é dito aqui é registrado na degravação, na transcrição, e é considerado, vocês podem ter certeza disso. Bom, o que eu tinha a dizer, eu acho que era isso. Passa aqui a palavra, ou só, vou passar aqui, na próxima, para a secretária Amanda, fazer as considerações. Boa noite, meu nome é Amanda, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, e em algumas falas, eu fico uma grande preocupação, principalmente, com as áreas verdes e remanescentes da região oeste, e a notígua. Eu também tenho sentado bastante com a Secretaria de Urbanismo, junto com a minha equipe, justamente para rever e contribuir sempre com essas diretrizes. O que eu posso falar sobre isso, é que as empresas BVS citadas pelo Ricardo Garcia e por toda a equipe do Paulo, elas vêm passando também por um processo de qualificação para estudos posteriores, na verdade. Como esse conhecimento de todos, recentemente, no ano de 2014, nós conseguimos dar gestão para as unidades de conservação já instituídas na cidade, que por um longo tempo elas estavam, vamos ser bem sinceros, abandonadas. Então, Praia do Sossego, Parque da Cidade, Ilha da Boa Viagem, vem ganhando cada vez mais um caráter de manejo. Então, inicialmente, nós trabalhamos com essas áreas, que são áreas centrais, áreas de muita visitação. E posteriormente, nós temos chamado, assim, carinhosamente, de Parque 22, justamente essas áreas da região oeste, tendo ativa, que também são de grande importância, que estão sendo monitoradas. monitoradas. Cada vez mais, a Prefeitura de Ritterói, com a Secretaria de Ambiente, e o Parque Estadual Serra da Tiririca, que é um outro órgão gestor responsável por essas grandes áreas vezes estruturadas nessa região, a gente vem trabalhando juntos, na verdade, para tentar monitorar, justamente, contribuir para a melhora ambiental delas. O Ricardo Garcia também falou bastante sobre a questão das nascentes, de óleos d'água. Por enquanto, está no âmbito de projeto, que eu posso te atualizar, dessa identificação de nascentes, que começou na criação da região de Pernodtiva, inclusive, o seu grupo de escoteiros ajudou bastante a gente nesse reconhecimento. Para as próximas semanas, a gente está conseguindo materializar, através de um projeto da Secretaria, a identificação do cercamento, com placa, um plantio de mata ciliar de algumas dessas áreas. Ainda é um trabalho piloto, na verdade, que a gente pretende colocar no plano diretor por saber a importância. Algumas dessas nascentes foram, na verdade, estudadas, classificadas, junto com INEA e Águas do Terói, e mostraram um grande potencial ainda de qualidade. Então, a gente entende que vamos encontrar coisas novas por aí. e... Então, a Serra da Serribeira, ela foi incorporada quase na sua totalidade pelo Parque Estadual Serra da Tiririca no ano de 2012. Nós estamos trabalhando muito juntos, na verdade, junto com o gestor de lá, que é o Ferrareis. A ideia é cada vez mais fazer esse trabalho de identificação de áreas necessárias e uma gestão mais efetiva, porque a gente sabe que ali tem um potencial de biodiversidade enorme e também sabe justamente do problema de ocupação em algumas situações, de lojas humanas, chibantes, isso tudo está no nosso roteiro de preocupações. Tá? Vou comentar aqui só uma pergunta da Cintia, sobre o... uma dor de contenção, se ela vai... se isso envolve... talvez não tenha tido ali diretrizes próprias para as áreas de interesse social, se isso envolve em remoção, alguma coisa que não é nada disso. Essa contenção urbana é contenção do processo de espraiamento urbano, ou seja, de aumento da malha urbana, novos luteamentos e a cidade crescer para lá. No mapa que a gente colocou aqui de áreas de interesse social, estão lá localizadas as comunidades, tá? não tem... nem o viés não é esse. Ok? Tem que tomar cuidado, às vezes são áreas ambientalmente muito frágeis, estão dentro de reservas ambientais. Aí é caso a caso, não é? Porque se estudar o que faz, se estuda a possibilidade de realocação, se urbaniza, por favor. é isso. Tá? A resposta do Fabrício, a macro-área de contenção é do crescimento urbano. Esse crescimento, não quer dizer que ele seja irregular. Na verdade, o interior vem sofrendo um processo de crescimento da sola urbana formal. Muitas áreas, muitos loteamentos, principalmente, curiundos já da década de 50, 60 do século passado, começaram a ser ocupados principalmente nos últimos 40 anos. Então, o objetivo com o dia é o crescimento urbano para preservar as áreas verdes, seja ele qual for. Uma agradeção à Amanda e ao Fabrício aqui. Eu passo a palavra agora para a secretária Bernadette. Bom, então, para finalizar aqui as colocações, eu agradeço a todos e a todas. Eu acho que, como o Renato falou, a presença de todos é muito importante. A gente valoriza muito esse debate qualificado. Acho que a Cíntia aqui falou que tinha muita gente presente que não esteve nas outras. E é importante a gente ter outros olhares, outras visões e pessoas que venham aqui a dar sua consideração. Em relação também ao que a Cíntia propôs, de convocar uma audiência pública nacional, nós não vamos avaliar. Enfim, é importante que todas as áreas estejam cobertas por audiências públicas. E agradeço também aqui ao senhor Geraldo, Bento Pereira Júnior, que fez aqui uma colocação também, uma proposta muito interessante de que presídios e outras edificações públicas, principalmente do Governo do Estado, a que se referia, possam ser requalificadas e dados novos únicos a essas edificações. Inclusive, senhor Geraldo, surgiu numa das audiências do Diagnóstico, se eu não me engano, na Zona Norte, na região Norte, a ideia de construir uma faculdade, nesse presídio, hoje ocupado pelos criminosos, como o senhor falou. Mas acho que é uma proposta bem interessante e fica aqui a sugestão para ser colocada no plano diretor. O Encaro Garcia também deixou-se uma importante contribuição sobre essa demandação de áreas para produção de alimentos e que essas áreas rurais também possam servir ao azer, ao turismo, à agroecologia. São usos que geram empregos. Essa prestação de serviço ambiental também seria melhor a gente definir como seria, colocado esse dentro do plano diretor. Acho que você pode nos ajudar a estabelecer esse critério dentro do plano. E acho que o Ricardo falou nessa parte importante, a questão da água, a geração de água, a importância de se reflorestar, topos de morros, etc., preservando as nascentes. Acho que realmente a sociedade um dia vai necessitar de ter alternativas em relação à água plantada. Bom, acho que o vereador Paulo Eduardo Gomes também faz o discurso da política. Estamos aqui hoje definindo políticas públicas para a nossa cidade, para a cidade de Niterói. É um evento político. Eu acho que é muito importante propor e exigir soluções para as favelas, que é um tema que é muito caro para nós, no sentido da importância deles. Acho que realmente nós vamos ter que avançar isso, além das diretrizes bonitas e bem planejadas dentro do plano diretor. Vamos ter que avançar, sim, na regularização fundiária e na urbanização das favelas. Está gravando. Em relação ao Lucas, eu acho que... Enfim, o Renato respondeu aqui as questões que o Lucas colocou. E eu queria agradecer mais uma vez pela presença de todos e todas, desejar uma boa noite, dar por encerrada essa audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.